Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou a morte injusta. O juiz universal e vós, súditos humildes, por amor e por tremor. Contra todo mal desígnio do perverso tentador. Imploremos a clemência de Deus Pai eterno bem. Amém. Do Seu Filho, nosso Rei. E do Espírito Santo. Amém. 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 e os fatos, e neles pensava. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos, e de todo o coração procura a Deus, que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei envergonhado, ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Eis a vossa face, até quando estará triste a minha alma, E o coração angustiado cada dia, até quando o inimigo se erguerá. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me, não deixeis que se me apague a luz dos olhos, E se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda, Uma vez que confiei no vosso amor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile, E que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o insensato em seu próprio coração, Não há Deus, Deus não existe. Corromperão-se em ações abomináveis, Já não há quem faça o bem. O Senhor, Ele se inclina lá dos céus, Sobre os filhos de Adão, Para ver se resta um homem de bom senso, Que ainda busque a Deus. Corromperão-se em todos os céus, Mas todos eles igualmente se perderão, Corromperão-se uns aos outros, Não existe mais nenhum que faça o bem, Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer de tanto medo Porque Deus está com justo Podeis rir da esperança dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Que venha, venha logo A salvação de Israel Quando o Senhor reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Maria guardava no seu coração As palavras e os fatos E neles pensava Muitos sinais e maravilhas Muitos sinais e maravilhas Eram realizados entre o povo Pelas mãos dos apóstolos Crescia sempre mais Crescia sempre mais O número dos que aderiam ao Senhor Pela fé Era multidão de homens e mulheres Eles guardavam os preceitos E as ordens do Senhor Muitos sinais e maravilhas Ó Deus que pelo apóstolo São João Nos revelastes os mistérios do vosso Filho Tornai-nos capazes de conhecer e amar O que ele nos ensinou De modo incomparável Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor O que é isso?